Vamos conversar agora com duas revelações tricolores, Ibson e Jefferson, aí garotos que vêm de juniores e agora profissional. Primeiro com o Ibson, e aí Ibson, esperava essa oportunidade assim tão rápida? É, graças ao meu trabalho que eu vim fazendo em juniores, estava esperando a oportunidade dela aparecer, espero agarrar ela, e poder dar meu máximo também aqui em profissional. Como é que se sentiu aí quando o professor disse, olha, vamos precisar de você lá no profissional? É, eu já estava como se fosse esperando essa oportunidade pelo que eu vim fazendo em juniores, graças a Deus ela chegou e espero dar meu máximo aqui também em profissional, como eu estava dando no juni. Beleza, agora vou falar com o lateral aqui, com a posição carente aí no Santos, Jefferson, já falou com a gente aqui em outras ocasiões, e agora Jefferson, é uma grande oportunidade da vida aproveitar aí em profissional? Claro né, sempre a gente tem que aproveitar os oportunidades que eles dão pra gente. A gente veio fazendo um bom campeonato no juniores, aí eles estavam olhando sempre os jogos, aí surgiu essa oportunidade, a gente subiu, a gente vai agarrar da melhor forma possível, para dar o melhor possível. E aí já mudou alguma coisa? A gente profissional, de repente aí começa a sede ser maior, pôr, pézinho no chão, tranquilo. Pézinho no chão, humildade, acima de tudo. A gente com humildade, a gente chega onde a gente quer chegar. Bom, então aí o Lucas com o Santa, com esses dois jovens valores corais, que agora estão no profissional. A gente deseja boa sorte a vocês aí, e bola pra frente, beleza? Valeu, obrigado.